Olá, eu sou Jardis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 19. Chegaram a Jerusalém, e entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Purificação do templo, o templo de Jerusalém, ele é purificado por Jesus. E o motivo fica claro aqui com aquilo que Jesus diz, com aquilo que Jesus declara. Versículo 17, ensinava-lhes, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Ou seja, não está decretado. Aqui nós temos duas realidades. Temos o princípio eterno, porque é um decreto de Deus. Como deve ser a casa de Deus? Casa de oração para todos os povos. Esse é o decreto. Mas tem uma promessa, porque ele está falando do que está escrito, e o que foi escrito foi como promessa. Será, acontecerá com o templo de Deus. Vai construir um templo de Deus? Algum lugar é o templo de Deus? Ele tem que ser assim. Então, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É uma promessa. E é um princípio eterno. Essa promessa se cumpre. Cumpriu-se. Está realizada. Sobretudo em Jesus, que é o templo de Deus. Mas nós também somos templo de Deus. Você também é templo de Deus. Onde Deus habita. Onde o Espírito Santo mora. Onde a Trindade quer fazer comunhão com você. Você também é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Então, a casa de Deus é casa de oração. O que nós temos colocado em nossa casa? Casa? Casa, teto. Paredes. Onde a gente mora. Ali também é um templo de Deus. Porque a nossa casa é uma igreja doméstica. Onde tem batizados. E onde os batizados se reúnem. Ali Deus está. Ali é uma igreja doméstica. Porque somos cristãos. A igreja é corpo de Cristo. Mas, tem que ser casa de oração. Se não for casa de oração, será covil de ladrões. Por quê? O que eles estavam fazendo no templo? Jesus, entrando no templo, encontra o quê? Encontra vendedores e compradores. E ele expulsa todos. Manda embora. Ele vira as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitiu que se carregasse objetos. Por que tinham cambistas? Porque a moeda do templo era uma moeda sagrada. E a outra moeda que circulava era a moeda de César. Então, havia alguém que lá no templo trocava, fazia o câmbio. E você comprava. Ficava com a moeda do templo. E aí você comprava os animais para oferecer o sacrifício. Pagava o dízimo. Essas coisas. Só que Jesus falou. Não, aqui não é lugar de vocês fazerem isso. Aqui é para rezar. Não é para comprar e vender. Não é para fazer comércio. Está errado isso aqui dentro do templo. Vai fazer lá fora. Só que eles faziam dentro. E Jesus expulsa. Expulsa aqueles homens. Dá para entender melhor ainda. Dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. A minha casa será casa de oração. E em outro evangelho sinótico. Ele vai dizer. O zelo pela minha casa me devora. Ou seja. Arde de zelo. Ardendo de zelo. Ele não permite, em hipótese alguma. Que aconteça aquilo dentro do templo. E olha que Jesus aguentou muito. Por quê? Porque todos os anos ele ia a Jerusalém. Ou você acha que foi só aquele ano. Que tinha os cambistas. E os vendedores de pombas. Dentro do templo. Fazendo aquele comércio. Claro que não. Aquela atitude durou muito, 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 muito tempo. Muitos anos. Mas a hora de Jesus agir. Foi esta. E aí a gente lembra da figueira. Que deveria estar dando frutos. E qual era o fruto que Jesus esperava no templo? Oração. Casa de oração. Mas estava nada disso. Só as paredes eram bonitas. Só tinha folhagem. Por dentro. Não tinha fruto. E Jesus expulsa. Assim como diz. Ninguém nunca mais coma fruto de ti. Diz para a figueira. Nós vamos ver o resultado disso. Veja como que esta situação tem que se encarnar em nossa vida. Veja como nós precisamos corresponder a Deus com vida de oração. Com vida em que obedecemos os mandamentos. Em que amamos os nossos irmãos. Porque é o que Deus espera de nós. E não fingirmos sermos cristãos por fora. Usando camiseta. Carregando terço. Medalha. Etc. Vou na missa. Mas por dentro não tem oração. Meu coração não é voltado para Deus. Não está pensando nas coisas de Deus. Mas pensa só nas coisas do mundo. As preocupações do mundo. As preocupações do mundo. Em passear. Em viajar. Em adquirir. Em acumular. Em divertir-se. E Deus. E o reino dos céus. E a vida nova. Fica. Longe. O coração está ocupado com outras coisas. E não aquilo que é de Deus. Jesus vai expulsar essas coisas do seu coração. Quando ele entrar, ele vai expulsar isso. Vai expulsar do meu também. E tomara que faça isso. Porque nosso coração precisa estar limpo. Porque nós somos templo de Deus. E casa de Deus. E a casa de Deus deve ser casa de oração. Para todos os povos. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus. Versículo. 17. Importante. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas também é princípio eterno. Por quê? Porque é uma definição. Não muda. A casa de Deus é casa de quê? Casa de oração. Para sempre. Seremos templo de Deus aqui. E onde quer que formos. No céu. Seremos templo de Deus. Porque Deus será tudo em todos. Muito mais lá. Essa é uma verdade. Mas ela precisa ser aqui. Ela começa aqui. Neste mundo. Anota também qual é a mensagem de Deus para você. E como colocar isso em prática na sua vida. Quem é novo no canal está convidado para se inscrever. Para participar. Viu? E a inscrição aqui no canal é assim. Você não se inscreve só porque eu estou pedindo. É para enchar o canal. Não. Você se inscreve porque é bom. Acompanhar a palavra de Deus. E se for bom para você. Está aí feito o convite. Está bom? Nós vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus. Usando o método A Bíblia no meu dia a dia. E faço mais um pedido. Se você se inscreveu. Se você já é inscrito. E é bom para você. Mantenha-se em atitude de evangelização. Mantenha-se em atitude de evangelização. Lance as redes. Convide as pessoas. Mais do que agir dentro do YouTube mesmo. Pedindo pessoas para se aproximarem. Não vamos evangelizar como se deve. Testemunhando. Olha o que eu tenho experimentado com a palavra de Deus. Você também pode fazer essa experiência. É assim que nós vamos evangelizar os nossos irmãos. Amém? Se você não conhece o método. Como funciona. Eu vou deixar aqui no final uma playlist. Primeiros passos no diário espiritual. Em seguida você tem a playlist. Primeira carta de São João. Que é por onde nós começamos. Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa adquirir o livro A Bíblia no meu dia a dia. E também possa entrar nos outros canais. Os canais oficiais da Canção Nova. Tem informações importantes para você. Não deixe de ver. Porque vai ser bom. Tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém.